Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gabriel Silva e eu tô aqui porque a prova da UERJ tá chegando, vai ser nesse final de semana. Então é bom a gente fazer uma revisão dos temas mais recorrentes na prova de história nos últimos dez anos. Eu fiz um levantamento aí do que costuma cair com mais frequência e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho, bem rápido, sobre cada um dos cinco temas que mais caem. Então espero que vocês aproveitem porque a prova tá chegando, então a gente faz uma revisão rápida que pode ser útil pra vocês lá na hora da prova, certo? República Velha é de longe o tema mais cobrado nas provas nos últimos dez anos. Foram 20 questões sobre esse assunto nesse período. E eu vou falar, dentre os vários assuntos que podem ser cobrados sobre República Velha, eu vou falar dos dois mais recorrentes, tá? Então República Velha já é um tema que aparece sempre em provas e eu selecionei dois que dentro da República Velha são os que aparecem com mais frequência. Eu vou falar das reformas urbanas aqui no Rio de Janeiro, que é um tema local, pra quem não é do Rio de Janeiro e tá assistindo esse vídeo. Esse é um tema que é bastante cobrado na prova da UEG, tá? Sobre a história da cidade, que são as reformas urbanas no Rio de Janeiro, no comecinho do século 20. E vou falar também sobre o movimento operário, e daí já não é uma questão tão local, porque o movimento operário teve nas grandes cidades que estavam se industrializando ali no comecinho do século 20, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Primeiro ponto que eu tenho pra falar é que, na virada do século 19 pro século 20, surgiu uma conjunção de políticos aqui no Rio de Janeiro que estavam interessados em fazer grandes reformas na cidade, pra transformar o Rio de Janeiro como se fosse uma Paris dos Tróticos. O principal nome desse movimento é um prefeito aqui da cidade do Rio de Janeiro, chamado Pereira Passos, que vai se inspirar nas reformas feitas lá em Paris, uns 30 anos antes, essas reformas em Paris aconteceram por volta de 1870. E vai querer fazer grandes modificações urbanas, abrir avenidas mais largas, fazer obras de saneamento, obras de aterramento na cidade. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente entra no século 20 com o Rio de Janeiro praticamente todo em obras. Basicamente, quais foram essas obras? Algumas obras de aterramento, pra abrir novas ruas, pra ocupar espaço que até então era da Baía de Guanabara. Também teve a destruição de morros, o caso mais famoso, por exemplo, a destruição do Morro do Castelo, um morro que ficava aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, e ele foi destruído pra tornar a cidade um pouco mais plana e abrigar órgãos públicos que seriam construídos no lugar desse morro. Interessante que até a areia, a terra desse morro, começa a ser usada pra fazer os aterramentos que eu falei anteriormente, ou seja, o Rio de Janeiro todo tá em obra. E o que que marca essas obras aí que o Pereira Passos e depois outros prefeitos que se seguem continuam fazendo? A primeira das coisas que motiva essas obras que o prefeito tá fazendo é uma questão sanitária. O Rio de Janeiro era um lugar bastante insalubre e tinham vários casos de doenças, principalmente febre amarela e malária, o que tornava o Rio de Janeiro um lugar meio perigoso, inclusive, por causa dessas doenças. Então a ideia do Pereira Passos, em conjunto com o presidente da República na época, que era um sujeito chamado Rodrigues Alves, era fazer reformas aqui no Rio de Janeiro, de maneira que o Rio de Janeiro conseguisse se ver livre dessas doenças que eram endêmicas por aqui. Então, por exemplo, eles identificavam como causa dessas doenças as más condições de saneamento, as más condições de vida de uma parcela da população mais pobre que morava no centro da cidade. Então, junto com essas reformas urbanas, começa também o movimento de destruição de casas populares que ficavam aqui na região central do Rio de Janeiro. É um movimento do bota abaixo, principalmente cortiços que abrigavam a população mais pobre, começam a ser destruídos e a população expulsa das casas, tá? De uma maneira bastante violenta, inclusive. Isso era motivado por essas questões de salubridade. O ideal era tornar a cidade mais arejada, por isso também as vielas, as ruas estreitas, seriam substituídas por avenidas mais largas, arborizadas, e esses cortiços que eram vistos como local de propagação de doenças seriam destruídos. Uma política bastante excludente por trás disso. Isso acaba se combinando com outra coisa que acontece no mesmo período, que já não é mais atribuição do prefeito e sim do governo federal, que é a campanha de vacinação em massa contra a febre amarela. Uma vacinação obrigatória, inclusive. E isso acaba gerando um problemão, que a população não aceita essa vacinação. A população fica com medo de ser vacinada, ela desconfia que já que estão botando abaixo as casas deles, que essa vacinação pode ser algum tipo de ação do governo para matar os mais pobres, muita desinformação rolando pela cidade, até que a população acaba se revoltando contra a vacinação obrigatória em 1904, e esse episódio é conhecido como revolta da vacina. Então é importante que vocês guardem isso. O Rio de Janeiro está passando por reformas urbanas, e essas reformas ligam questões de salubridade, que envolvem vacinação em massa, vacinação obrigatória, e isso gera revolta, e também destruição dos casebres, das casas mais populares que tinham no centro da cidade. Isso também tem uma consequência importante, que vira e mexe e aparece na prova da UEG. Como essas casas populares foram destruídas e a população expulsa da área central do Rio de Janeiro, essa população não vai querer morar na periferia distante do centro onde ela trabalha. Por isso ela começa a ocupar as regiões de encostas aqui em volta do centro da cidade, e daí se agrava o processo de favelização do Rio de Janeiro ali no começo do século XX. Já existiam favelas anteriormente, mas com a destruição das casas populares do centro, esse processo é acelerado e começam a surgir grandes favelas aqui no centro do Rio de Janeiro. Talvez a principal delas hoje é a comunidade da Providência, que tem origem nessa época, que é a população não querendo se afastar dos locais de trabalho do centro da cidade, mesmo depois da destruição das suas casas. Eles não querem sair lá morar na periferia, longe do trabalho. Então tem uma questão de segregação espacial aí também envolvendo essas reformas urbanas. Basicamente são esses os termos que vocês precisam guardar. Reformas urbanas, questão de saneamento, questão de tornar a cidade menos suscetível a doenças, e também uma segregação espacial que essas reformas acabam provocando. O segundo ponto que mais aparece sobre República Velha nas provas da UES é a questão do movimento operário. O movimento operário dá pra ser trabalhado de diversas posições, de diversos pontos de vista. Por exemplo, esse movimento operário que tá acontecendo aqui no Brasil por volta dos anos 10, dos anos 20, inclusive com uma greve geral gigantesca em 1917, esse movimento geralmente é liderado por trabalhadores imigrantes que vêm da Europa pra cá. E isso tem relação com outras coisas que podem cair ali na prova da UES. Esses trabalhadores, eles estão vindo pro Brasil e sendo incentivados pelo governo com o objetivo de substituir a mão de obra escrava. Desde lá do final do império, quando a questão do fim da escravidão já tava colocada, era óbvio que a escravidão ia acabar mais cedo ou mais tarde, o governo começa a cogitar formas de substituir essa mão de obra escrava. E surge a ideia de trazer operários, trabalhadores europeus pra vir aqui pro Brasil pra trabalhar no lugar desses escravos. Primeira implicação disso é que quando o governo toma algum tipo de atitude pra favorecer a imigração desses europeus, ele tá fazendo, além do objetivo de atender as questões de mão de obra, ele também tá pensando num processo de eugenia. O que que isso quer dizer? É tentar manipular a população do Brasil através de relação com esses europeus que tivessem vindo da Europa pra embranquecer a população brasileira. Então esses trabalhadores que vão fazer as greves gerais são trabalhadores vindos da Europa, que não sabem desse plano do governo, mas o governo tem um plano eugênico de embranquecer a população do Brasil quando esses imigrantes chegaram e começaram a se misturar com a população daqui e com a miscigenação ao longo do tempo, a população do Brasil se tornando mais branca. Isso era um projeto bastante racista do governo na virada do século XIX pro século XX. Mas eu falei que a principal questão da UED são os movimentos operários. Então vem esses trabalhadores europeus, e lá na Europa esses caras já trabalhavam em fábricas muitas vezes, eles já eram operários lá na Europa e vinham aqui pra América na expectativa de ter condições melhores de vida e de trabalho. E lá na Europa eles já tinham contato com algum tipo de pensamento de organização operária, principalmente o socialismo e o anarquismo. Na verdade, principalmente o anarquismo. Muitos desses trabalhadores, quando estavam lá na Europa, liam material anarquista, faziam parte de grupos anarquistas, inclusive era um dos motivos pelos quais eles queriam sair da Europa, porque eles estavam sendo perseguidos também pela polícia política lá na Europa, então eles pensam em migrar pro Brasil na ideia de fugir um pouco dessa perseguição política que eles sofriam. Então, ao mesmo tempo que o governo tá importando trabalhadores pra substituir a mão de obra escrava e pra embranquecer a população, ele também tá importando trabalhadores, por assim dizer, engajados politicamente, coisa que não tinha tanto no Brasil. O movimento operário do Brasil é quase inexistente antes do início do século XX. Mas começa a chegar essa galera da Itália, da Espanha, da Alemanha, da Irlanda, cheio de ideais revolucionários, e quando eles chegam aqui, eles começam a organizar o movimento anarquista aqui no Brasil. Esse movimento anarquista vai ser responsável por uma greve geral gigantesca que vai acontecer em São Paulo e no Rio de Janeiro em 1917, e naquela época o movimento operário não era uma questão de política, era uma questão simplesmente de polícia. Então, o movimento é reprimido, vários desses trabalhadores que vieram de fora do Brasil, que importaram esse pensamento anarquista pra cá, acabam sendo presos, alguns deles forçados a deixar o Brasil. Então, o movimento operário que organiza greves aqui no Brasil no comecinho do século XX, envolve todas essas questões. Primeiro que essa importação de trabalhadores ocorreu no contexto de substituição da mão de obra escrava. Segundo, que o interesse do governo era um pouco como embranquecer a população. E terceiro, que acabaram trazendo pra cá trabalhadores que já tinham algum tipo de experiência com o movimento operário e importam esse movimento operário pro Brasil, tá? São esses os três pontos que vocês precisam guardar sobre movimento operário na República Velha, que também é um tema recorrente na UERJ. Só pra ilustrar um pouquinho o que eu tô falando, aqui vocês conseguem ver uma questão que fala exatamente disso que eu acabei de comentar com vocês, a questão do embranquecimento. Vamos dar uma olhada ali no que tá acontecendo. Tem um quadro bem famoso ali, um quadro de um sujeito chamado Modesto Brocos, e nesse quadro, chamado A Redenção de Kahn, aparece uma família. Essa família é constituída pela avó, que é negra, pela filha, que tem um tom de pele um pouco mais claro, e pelo marido da filha, que já é branco. E pela relação matrimonial da filha com o marido branco, o neto já nasce branco também. Esse quadro do Modesto Brocos era um quadro feito por alguém que apoiava as políticas de eugenia do governo pra ilustrar exatamente o que se esperava com essa imigração europeia, que era o processo de embranquecimento da população brasileira através da miscigenação. Esse quadro ficou muito famoso na época e tudo mais, por isso ele é usado nessa questão. Mas vamos ver o que a questão fala. No primeiro Congresso Mundial das Raças, ocorrido em Londres, em 1911, o médico João Batista de Laceda ilustrou suas reflexões sobre a sociedade brasileira analisando a tela A Redenção de Kahn, que retrata três gerações de uma família. Essa pintura foi utilizada na época para indicar a seguinte tendência demográfica no Brasil. E daí tem as opções. E daí, como eu já acabei de falar pra vocês, a única resposta possível aí é a letra B, branqueamento da população. Isso é uma política de governo no final do século XIX e começo do século XX aqui no Brasil. Então essa é uma das formas, por exemplo, que pode aparecer esse tema aí da República Velha relacionado ao movimento operário e à imigração de trabalhadores pra cá. O segundo ponto que mais cai nas provas é sobre ditadura militar. Mas não é qualquer coisa sobre ditadura militar, tá? São dois aspectos que são muito cobrados. Nos últimos dez anos foram dezoito questões sobre ditadura militar. Eu tô considerando nos últimos dez anos aí as duas provas que acontecem anualmente, tá? Então aí são vinte provas. E em vinte dessas provas, dezoito questões apareceram sobre ditadura militar. Só que dentro dessas dezoito, oito questões especificamente foram relacionadas à economia do período da ditadura militar. Basicamente, o tema dessas questões era sempre o mesmo. Durante o período da ditadura militar, a gente presenciou um crescimento econômico do Brasil comparado com o período anterior à ditadura. O Brasil vinha de um contexto de pouco crescimento econômico ali no governo do João Goulart, do aumento da inflação desde o governo do Juscelino Kubitschek. Então os indicadores econômicos não eram muito bons. Quando começa a ditadura, o Brasil começa a avançar economicamente, inclusive porque começam a chegar recursos dos Estados Unidos, empréstimos externos que a ditadura vai contraindo. Então o Brasil tem dinheiro pra investir em grandes obras, as tais obras faraônicas, como a rodovia transamazônica, como a ponte Rio-Niterói, como a hidrelétrica de Itaipu. Então o Brasil tem condições, por estar chegando recursos aí vindo dos aliados do regime aqui do Brasil, ele tem condição de investir em obras de infraestrutura, e isso acaba provocando um crescimento econômico. Então os primeiros anos da ditadura, de 64 até mais ou menos 73, 75, são anos de crescimento econômico, e a gente inclusive dá o nome pra esses anos de crescimento econômico, que é milagre econômico. Ao mesmo tempo, então, que os indicadores como o PIB, por exemplo, estão aumentando, o PIB per capita, o Brasil tá produzindo cada vez mais, tá gerando mais riqueza, ao mesmo tempo que tudo isso tá acontecendo, isso não significa uma melhoria na qualidade de vida pro maior número da população. Pelo contrário, a economia tá crescendo, mas a desigualdade de renda e a desigualdade social também tá crescendo. O Brasil tá produzindo mais riqueza, e essa riqueza tá ficando mais concentrada. Basicamente, esse é o tema da economia da ditadura, que cai em oito das dezoito questões que apareceram sobre ditadura militar nos últimos dez anos. E eu até tenho uma suspeita de por que a UERJ gosta de fazer questão sobre esse tema, de crescimento econômico, ao mesmo tempo que desigualdade social também cresce. Que é porque essas questões podem utilizar gráficos, uma coisa que a UERJ adora, fazer uma questão em que o aluno tem que tirar a informação necessária para a resposta dos gráficos e associar essa informação retirada dos gráficos com o conhecimento histórico prévio que a pessoa tem quando tá fazendo a prova. Quer ver um exemplo? Olha essa questão aí, que tá aparecendo aqui também, de 2015, falando exatamente o que eu disse pra vocês. Tem um gráfico, o primeiro gráfico, aparecendo o crescimento do PIB no Brasil entre 1960 e 2013. Percebam, só parte ali entre 1960 e 1980, que é o período ali da ditadura, a ditadura acaba em 1985, como o PIB cresce muito nesse período. E no outro gráfico tem ali um índice de Gini, um coeficiente de Gini, que serve pra medir a desigualdade social, e quanto mais próximo de um tá esse índice, maior a desigualdade social. Também, entre 1960 e 1989, ou seja, mais ou menos os anos da ditadura militar aqui no Brasil, esse índice aumenta muito, e isso significa um aumento da desigualdade social. Ou seja, esses dois gráficos estão falando exatamente o que eu comentei com vocês, aumento da riqueza e aumento da desigualdade social. E a questão pergunta por isso. Analisando o primeiro e o segundo gráficos, conclui-se que os governos militares favoreceram, respectivamente, a ocorrência do quê? E a resposta certa só pode ser a letra C. Crescimento da riqueza nacional e elevação da concentração de renda. Esse é o tema clássico sobre a economia da ditadura militar. E como eu falei, presta atenção, aparecem oito das dezoito questões sobre ditadura militar nos últimos dez anos. Quando não é esse tema de economia que está caindo sobre ditadura militar, o que eles estão cobrando? E a resposta é os dois atos institucionais mais importantes. O ato institucional número dois, e o ato institucional número cinco. O ato institucional número dois, de 65, 1965, é o ano que ele passa a existir, ele fala basicamente sobre o bipartidarismo. O Brasil deixa de ter vários partidos políticos, como era antes do início da ditadura, e passa a ter só dois partidos políticos permitidos. Esses dois partidos são um de apoio à ditadura e outro de oposição tolerada à ditadura. O que eu quero dizer com isso? Que essa oposição tem que operar dentro de certos limites, porque se ela ultrapassar esses limites, essas pessoas que estão mais oposição do que é tolerado vão começar a ser perseguidas. O regime militar, ao contrário de outros regimes autoritários, de partido único, criou esse mecanismo do bipartidarismo, de ter um partido de apoio, um partido de oposição tolerada, para dar um venis de legalidade para a situação. É óbvio que essa oposição está o tempo todo sendo controlada e limitada, mas o regime usava isso para dizer, olha, tem até oposição, como que vocês estão me chamando de ditadura, se tem uma oposição, mas essa oposição era bastante controlada, bastante limitada, porque se passasse desse limite, os deputados, por exemplo, que passassem do limite tolerado da oposição começavam a ser perseguidos, inclusive vão ser caçados mais para frente no regime. Quais são esses dois partidos? O Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido de apoio à ditadura, de sustentação da ditadura, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era esse grupo de oposição tolerada à ditadura. Outro ato institucional mais importante, que vocês também precisam guardar, é o ato institucional número 5, que surge lá em dezembro de 68. E esse ato institucional vai estabelecer uma série de leis, de poderes para o presidente da república, que vão endurecer muito o regime. Que tipo de poderes são estabelecidos lá no AI-5? Por exemplo, caçar o mandato de deputados, ou declarar o recesso forçado do Congresso Brasileiro. Então, o presidente não está satisfeito com alguns deputados, aqueles que eu falei lá da oposição tolerada, ou seja, eles deixam de ser toleráveis para a ditadura, eles podem ser caçados pelo regime, porque eles já estavam questionando demais, já estavam sendo oposição além do que poderia ser, do que era autorizado ser. Então, nesse caso, a partir do AI-5, o presidente pode caçar o mandato de congressistas nessa situação. Outra coisa que ele pode fazer também é declarar o recesso do Congresso inteiro. Tipo, ele fecha o Congresso e assume para si, para o presidente, no caso um militar, as atribuições de fazer as leis, o que até então era a atribuição do Congresso. Ou seja, a gente deixa de ter três poderes independentes e passa a ter um poder completamente controlado pelo Executivo. O Legislativo passa a ser controlado pelo Executivo. Outra coisa que aparece lá no AI-5 é a suspensão de direitos civis. Então, as pessoas, por exemplo, poderiam, perderam o direito de pedir habeas corpus em alguns casos. Para que o habeas corpus serve? Toda vez que alguém é preso por alguma autoridade policial, por alguma autoridade militar, e não tem nenhuma acusação contra essa pessoa, ela não foi presa cometendo um crime flagrante, ela pode pedir para ser libertada, porque não tem motivo para ela estar presa, beleza? E daí ela pede um habeas corpus, que vai ser dado pela Justiça, porque as pessoas só podem ser presas. Ou se tem um mandato de prisão contra elas, ou de forma preventiva, porque estão investigando ela e já tem fortes indícios de que ela cometeu o crime, ou quando ela está cometendo o crime, é pega no ato, que é a tal da prisão flagrante. Tirando esses três casos, ninguém pode ser preso aqui no Brasil. O AI-5 tirou o direito de algumas pessoas pedirem habeas corpus, no caso de crimes políticos, e a interpretação do que eram crimes políticos era bastante maleável. Então, se, por exemplo, a ditadura achasse que alguém estava cometendo um crime político, podia prender essa pessoa, e ela vai ficar presa sem poder recorrer à Justiça para pedir a libertação dela, mesmo sem ter nenhuma acusação formal, mesmo sem ela ter cometido um crime evidente, nada disso ela vai ficar presa, e não pode pedir para ser liberada para a Justiça, porque ela perdeu o direito ao habeas corpus. Isso claramente é uma afronta aos direitos civis, aos direitos humanos e tudo mais, e isso é instituído com o AI-5. Então, guardem esses dois atos institucionais, o AI-2 e o AI-5, bipartidarismo e o endurecimento da ditadura, certo? Terceiro tema, que cai com frequência nas provas, Guerra Fria, especificamente, os anos 60 da Guerra Fria, o que está acontecendo ali por volta de 1968, que é um ano bastante marcante do século XX. Por que isso é cobrado? Porque ali está acontecendo um furor social, uma série de movimentos de organização social, que estão lutando para conseguir garantir alguns direitos básicos. Os anos 60 é marcado pela luta de alguns grupos, que a gente chama de minoritários, mas eles não são, assim, matematicamente minoritários, como o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBTQIA+, que na época não tinha esse nome todo, era só o movimento gay. Todo mundo está lutando ali para ter algumas conquistas sociais que eram negadas. E o marco disso são os movimentos que acontecem em 68, com grandes greves, com grandes manifestações de trabalhadores, com as mulheres, por exemplo, fazendo um protesto famoso, que é o protesto da queima dos sutiãs, no ano seguinte, 69, com a rebelião de Stonewall, que é o marco lá da origem do movimento LGBTQIA+. Então tudo isso está acontecendo ali nos anos 60, tá? Movimentos sociais que estão lutando por direito porque não estão aceitando a exclusão pela qual eles são forçados a passar pelo Estado. E dentro desses movimentos todos, o que mais cai na prova da UERJ é o relacionado ao movimento negro, o movimento por direitos civis nos Estados Unidos. Durante muito tempo, era legal nos Estados Unidos, legal não no sentido de ser bom, claro, era legal no sentido de ser juridicamente possível, segregação racial nos Estados Unidos. Então, por exemplo, negros tinham lugar exclusivo para eles dentro do ônibus, que eles só podiam sentar ali porque os melhores lugares eram para brancos. Isso era legal nos Estados Unidos, era permitido pela lei. Alguns estabelecimentos, como restaurantes, hotéis, limitavam o acesso dessas pessoas negras, só autorizavam quando, por exemplo, era para trabalhar e não para se hospedar no hotel, por exemplo. Isso aparece, inclusive, em filmes, em várias séries. Mas o importante é que esse movimento se organiza a partir dos anos 50 e começa a lutar por direitos civis. Os dois principais nomes desse movimento negro são Martin Luther King e o Malcolm X e eles conseguem, ao longo dos anos 60, leis que proíbam a segregação racial, que proíbam esse tipo de discriminação racial nos Estados Unidos. Essas leis são promulgadas nos anos 60, mas não significam o fim do racismo, certo? O racismo continua sendo um problema nos Estados Unidos até os dias de hoje. E aí tem uma dica que eu dou para vocês. Esse tema é um tema bastante atual por causa dos acontecimentos recentes dos Estados Unidos, como o caso lá do George Floyd, que foi assassinado pela polícia. Então é bem provável que esse tema apareça nas provas da UERJ. Se não agora no exame desse final de semana, talvez no exame no final do ano, porque é um tema atual. E como costuma cair com frequência, eu desconfio que ele possa aparecer na prova aí. Então é uma dica que eu dou para vocês. O principal da Guerra Fria que aparece com mais frequência nas provas da UERJ, que é o 15 vezes nos últimos 10 anos, essa questão aí dos movimentos sociais, do movimento feminista, do movimento gay, do movimento negro, e também da luta pacifista contra a Guerra do Vietnã, ou seja, movimentos sociais em geral. Para ilustrar isso que eu acabei de falar, tem até uma questão aqui, que é de 2019, que mostra cenas de várias manifestações dos anos de 67, 68. Depois de apresentar essas várias fotos, a questão pergunta, um dos aspectos comuns a esses movimentos, que são movimentos sociais, aparece, por exemplo, ali, o movimento contra a Guerra do Vietnã, na primeira imagem, ou seja, o movimento pacifista, o movimento de trabalhadores, e professores, e estudantes, lá em Paris, em maio de 68, que é o movimento por direitos sociais, a passeata dos 100 mil aqui no Brasil, que é contra a ditadura militar, e também o movimento no México, em 68, pedindo a reformulação da Constituição Mexicana para adotar critérios mais inclusivos. Tudo isso é ilustrado por essas imagens, e a questão pergunta o que isso tem em comum. A resposta correta é a letra B, que é a oposição dos segmentos sociais às decisões governamentais. Os anos 60 é marcado por isso, por esses movimentos sociais, que estão se opondo à lógica excludente dos Estados, dos Estados Unidos, do Brasil, do México, da França, da Tchecoslováquia, da Argentina. Está tendo manifestação no mundo inteiro em 68, basicamente. Quarto tema mais frequente das provas. Características dos regimes nazifascistas. Tem várias características do nazismo e do fascismo, mas duas delas aparecem com frequência nas provas da UERJ. Beleza? São dez questões sobre nazifascismo nos últimos dez anos. É o quarto tema mais recorrente. Dentro das características do nazifascismo, duas coisas aparecem com mais frequência. A primeira delas é o totalitarismo. O que é totalitarismo? Para explicar isso, eu tenho que retomar lá a época do iluminismo, século XVIII e tudo mais. O pensamento iluminista criou uma ideia de que todo poder emana do povo, e que esse povo, as pessoas que compõem esse povo, ou seja, os cidadãos, os indivíduos, eles têm direitos que nem mesmo o Estado pode tirar. Que tipo de direito? O direito à vida, por exemplo. O Estado não pode tirar a vida de uma pessoa sem justificativa, a não ser que ela tenha sido condenada, passado pelo devido processo legal e condenada à morte nos países que têm pena de morte. Mas, do contrário, o Estado não pode tirar a vida da pessoa. A mesma coisa o direito à liberdade de expressão. A liberdade de crença. O Estado não pode limitar o direito da pessoa de ter a crença que ela quiser, ou então de se expressar do jeito que ela bem entender dentro do limite legal. Tudo isso é uma percepção lá dos iluministas, que até hoje acaba orientando a nossa noção de democracia. Só que daí vem o fascismo e o nazismo nos anos 20 e 30 e invertem essa lógica. A lógica de que todo poder humano do povo e que esse povo tem direitos que são inalienáveis, que não podem ser tirados, ela é subvertida. Vamos assim. A partir de agora, para esses movimentos fascistas, o cidadão só tem direito, e, portanto, só é cidadão, se ele for útil para o Estado. Essa é a lógica totalitária. Quando as pessoas não têm mais direito, a não ser enquanto elas são úteis para o Estado. Quer um exemplo do que eu quero dizer com isso? Lá na Alemanha, na década de 30, quando o nazismo chega no poder, algumas pessoas são vistas como inúteis para os objetivos do Estado nazista. Que tipo de pessoas? Pessoas portadoras de deficiência, por exemplo. Elas não produziriam, dentro da concepção da época, não participariam da guerra, ou seja, elas não têm utilidade para o Estado, para o interesse do Estado nazista nos anos 30. Portanto, elas não têm sequer direito à vida. Elas começam a ser mortas em campos de concentração ou experiências também médicas, feitas pelos médicos da SS, por exemplo, do nazismo, o que significa que aquelas pessoas não têm o seu direito garantido, como o iluminismo falava que devia ter. Pelo contrário, elas só têm direito na medida em que elas são úteis para os interesses do Estado. A mesma coisa com outros grupos que foram perseguidos pelo nazismo, como, por exemplo, judeus, negros, homossexuais. Esses grupos, do ponto de vista do Estado nazista, não tinham utilidade, portanto não tinham direito à vida. Isso é a explicação principal do que é totalitarismo, colocar os interesses do Estado e do partido que controla o Estado acima dos direitos individuais. Segunda característica do nazifascismo que aparece na maioria das questões sobre esse tema é a questão dos preconceitos inerentes ao movimento nazifascista. Basicamente, o movimento nazista e o movimento fascista são caracterizados pela segregação de alguns grupos. Eu acabei de comentar quais são esses principais grupos no caso do nazismo, por exemplo. São os judeus que foram identificados como responsáveis pela crise econômica que a Alemanha estava passando e por isso se construiu um discurso para colocar a culpa nesses judeus e que eles deveriam ser perseguidos para que a Alemanha conseguisse recuperar a sua economia. Tem também o racismo contra os negros que moravam na Alemanha, a questão da xenofobia contra imigrantes de outras regiões, a questão da homofobia contra homossexuais que também eram presos e mandados para grupos de concentração, para campos de concentração, desculpa. A questão da xenofobia que eu falei agora há pouco, o principal exemplo disso são ciganos que morreram nos campos de concentração também. Ou seja, o movimento nazifascista geralmente persegue aquilo que é diferente, ele não tolera diversidade. E daí prendia esse povo e tentava eliminá-los de maneira violenta que acabou virando o que a gente chama de holocausto. Então, duas características do movimento nazifascista que são as duas características que aparecem na maioria das questões, totalitarismo e a série de preconceitos contra a diversidade que são características desses movimentos. Belezinha? Aqui, por exemplo, tem uma questão de 2017 que fala exatamente do que eu comentei com vocês. Aparece a imagem de dois cartazes de propaganda de Olimpíadas. Uma das Olimpíadas aconteceu em 1936, véspera da Segunda Guerra Mundial, lá na Alemanha, em Berlim. Berlim foi a sede das Olimpíadas. E o outro cartaz é de 1964, de uma Olimpíada que aconteceu em Tóquio, já depois da Segunda Guerra Mundial, já depois do holocausto, de toda aquela desgraça. E a questão pede pra identificar características que estão nesses dois cartazes, tá? E no primeiro cartaz vocês veem um sujeito ali sendo representado na frente de um monumento alemão bastante famoso que é o Portão de Brandemburgo. E ali tá passando toda uma imagem de superioridade daquela raça que era identificada pelos alemães como uma raça pura. Hoje a gente sabe que o termo raça nem se aplica exatamente a isso que eles estavam falando. Mas era uma noção muito alemã de que os alemães, a tal raça ariana, era uma raça pura e superior e por isso eles eram melhores em vários aspectos, no aspecto físico, intelectual e vários outros, tá? Inclusive tem aquele episódio curioso que com a prova das Olimpíadas mais famosa na época, eram 100 metros rasos do atletismo, que o Hitler esperava que um alemão branco vencesse, mas ela foi vencida por um negro americano. E pra não entregar a medalha de ouro pra esse negro americano, Jesse Owens, que era o que o Hitler tinha planejado, ele não quer entregar a medalha pro Jesse Owens e ele sai do estádio antes da cerimônia de premiação do cara que ganha a medalha nos 100 metros rasos lá no atletismo. Esse episódio é bastante simbólico dessa noção absurda de superioridade da raça alemã. Já no outro cartaz, a gente vê ali a galera partindo pro início de uma corrida de atletismo e a gente vê pessoas com características físicas completamente diferentes. ou seja, aquele cartaz está representando a diversidade lá de Tóquio 64 e essa é a principal diferença entre um cartaz pro outro. Um prega a superioridade de uma raça, no caso, a raça ariana, alemã, e o outro fala de diversidade. E é exatamente essa resposta que vocês deveriam dar nessa questão se você estivesse fazendo a prova lá de 2017, que é a letra B. Primeiro cartaz fala do culto ao arianismo e o segundo cartaz da valorização das diferenças raciais. Por último, porque esse vídeo também não é pra ficar muito grande, porque já está em cima da hora da prova da UESG e vocês não querem ficar vendo conteúdo de horas e horas, eu vou falar do quinto tema que mais aparece na prova da UESG, era vagas. Mas não é qualquer coisa da era vagas, tá? São dois pontos que aparecem com mais frequência também nessas questões sobre era vagas. Foram dez nos últimos dez anos. E a gente pode resumir a era vagas, os principais temas que são cobrados, em dois que são direitos trabalhistas, a questão trabalhista em geral, na verdade, e também a questão da industrialização. Questões trabalhistas. O Getúlio Vargas entende que o processo de industrialização do Brasil e crescimento econômico do Brasil passa pelo desenvolvimento de uma situação mais sustentável entre trabalhadores e patrões. por isso, ele começa como uma maneira de criar mecanismos necessários para o desenvolvimento industrial do Brasil, ele começa a criar uma política de garantia de direitos trabalhistas para o trabalhador brasileiro, para que esse trabalhador, inclusive, não se revolte contra o patrão, para que ele tenha uma melhor condição de trabalho e também para que ele tenha um melhor salário possa consumir, possa, enfim, ingressar lá no mercado de venda de bens de consumo e o que vai estimular a indústria mais para frente. Então, Getúlio Vargas está fazendo uma série de leis que favorecem os trabalhadores, como, por exemplo, leis que estabelecem o décimo terceiro salário, leis que falam de acidente de trabalho e de remuneração em caso de indenização, na verdade, a palavra correta em caso de acidente de trabalho, ou seja, ele está colocando lá coisas que são úteis para o trabalhador ter uma série de garantias enquanto ele está trabalhando. O principal objetivo disso é manter esses trabalhadores da maneira mais dócil possível, para que eles não se revoltem, que eles não atrapalhem o plano de crescimento industrial que o Vargas quer implementar no Brasil. O símbolo máximo disso é a consolidação das leis trabalhistas de 1943, que é uma lei que pega várias leis que já tinham sido feitas pelo Vargas nos anos anteriores e consolida numa lei só por isso consolidação das leis trabalhistas de 1943. Outra coisa importante que o Vargas faz, por exemplo, é a justiça do trabalho, que é uma justiça que busca mediar as tensões entre o trabalhador e o patrão. Isso é interessante porque isso busca também controlar o trabalhador. ao mesmo tempo que o Vargas está dando direitos, ele está tentando submeter esse trabalhador ao controle, o sindicato de trabalhadores ao controle do Estado. O objetivo dele, como eu estou repetindo várias vezes, é garantir um processo de industrialização tranquilo para o Brasil sem grandes tretas, sem grandes brigas entre trabalhadores e patrões, entre classes sociais. Tanto que ele tenta submeter vários sindicatos e os sindicatos que acabam aceitando esse controle estatal passam a ser chamados de sindicatos pelegos, que são esses que na verdade não são sindicatos que agem livremente e sim estão sendo controlados pelo Estado. Segundo tema, a própria industrialização. O Vargas está muito interessado em fazer com que o Brasil deixe de ser um país agrário, como era até 1930, principalmente baseado na produção e exportação de café, para se tornar um país industrializado. Só que não tem nem por onde começar, quase, porque a industrialização no Brasil era muito restrita antes de 1930. E daí a primeira coisa que ele percebe é que se a gente quer criar uma indústria, por exemplo, de bens de consumo no Brasil, o que é uma indústria de bens de consumo? A que faz automóvel, geladeira, coisas que vão ser consumidas pelo público em geral, era necessário, primeiro, investir nas indústrias que produzem insumos para a indústria de bens de consumo, o que a gente chama de indústrias de base. Por isso, ele vai se esforçar bastante em criar lá as indústrias de base no Brasil e as duas principais indústrias de base que ele vai criar no Brasil dos anos 30 e comecinho dos anos 40 são relacionadas à produção de aço, que é a companhia Vale do Rio Doce, que produz minério de ferro, e a companhia Siderúrgica Nacional, que pega esse minério de ferro e faz o tratamento dele para transformar esse minério de ferro em aço. E assim, portanto, vão surgindo as indústrias de base no Brasil, que é fundamental, por exemplo, esse aço produzido pela Companhia Siderúrgica Nacional é fundamental para ser depois usado nas indústrias automobilísticas que vão começar a chegar aqui no Brasil nos anos 50. Então, o Vargas tem, claro, um projeto de industrialização do Brasil em que ele investe na indústria de base, e daí esse é um dos temas que mais cai, e também tenta manter sob controle as disputas entre trabalhadores e patrões, e ele faz isso principalmente através da concessão de direitos trabalhistas para esses trabalhadores. Uma coisa importante que eu deixei passar. Esses trabalhadores que eu estou falando são trabalhadores urbanos, toda a legislação trabalhista que surgiu na era do Vargas diz respeito só a trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais não tinham os mesmos direitos garantidos pela CLT, por exemplo. Tem uma questão que vocês podem ver aqui que fala exatamente de um discurso do Vargas no dia 1º de maio de 43, dia do trabalhador de 43, quando ele anuncia a criação da CLT, e tem um trecho do discurso dele, tem uma imagem lá dessa celebração do dia 1º de maio e daí a questão fala quais eram os objetivos da política trabalhista do Vargas. E a resposta, baseado nisso que eu acabei de falar para vocês, só pode ser, por exemplo, nessa questão aí de 2018 da UERJ, só pode ser a regulação estatal dos sindicatos e a concessão de benefícios para o operariado urbano, que é exatamente os objetivos do Vargas, conceder esses benefícios para manter os trabalhadores controlados e os sindicatos regulados pelo Estado, para que não tenha crise, não tenha problema durante o processo de industrialização do Brasil. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado esses cinco temas que caem com frequência na prova da UERJ, que vocês consigam aproveitar o que eu falei na hora da prova, que é o principal, é por isso que eu estou aqui, e que vocês sejam bem-sucedidos nesse final de semana. Tem alguma dúvida, não esquece de deixar aí nos comentários. Gostou do vídeo, dê seu joinha. Gostou muito do vídeo, compartilha com os colegas, com o pai, com a mãe, com o vizinho, porque a gente está aí para ajudar quem quer passar no vestibular. Beleza? Então é isso, pessoal. Até mais. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho